Beleza aí galera, social chaos aí da BC aí Legal, tá aqui no Alcos Pocos de novo aí E aí curtindo o pessoal do Vale aí Valeu ter colado aí, é nóis aí ó Social chaos Profana existência 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Seus olhos não negam quanto ódio sem explicação, herança maldita. Tchau. 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 E aí galera, desculpa o atraso aí, a gente tava tirando o melhor som pra oferecer pra vocês aí Muito obrigado a todos vocês que vieram e chegando até o final aí Ação direta pra vocês! Vamos chegar aí galera, vocês perturam aí! Agora vai! Vai! Aí treca, bota o pé, derrubando o galo aí Oh my God! 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 Roda de Rádio e Ford, sejam bem dos campos e do Vale! Eu quero ver vocês! 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 Mas vou ver vocês! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É isso aí, galera. Essa se chama... Deuses, dogmas, e a violência! Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?